A expectativa é a melhor possível, jogo difícil, jogando fora de casa, a casa do adversário, mas estamos preparando bem a nossa equipe, semana de trabalho, treinamento está sendo produtiva e esperamos fazer uma estratégia positiva para fazer um grande jogo na segunda-feira e buscar o resultado positivo que é muito importante para a sequência da competição.